Bom dia pessoal, hoje é domingo eu não estou postando vídeo de caça pessoal no momento eu estou trabalhando muito na roça tem muito mato para limpar mas hoje eu tirei um tempinho para mim vir uma caçada de lambu pessoal acabei de efetuar um disparo aqui está aqui a minha 36 e eu vou ver ali se não ficou pessoal olha só É isso aí pessoal Eu vou continuar aí Já tá um pouco tarde Cheguei pouco tarde aqui Mas eu vou continuar aí Qualquer coisa que der Eu mostro pra vocês Até lá pessoal Acabei de efetuar mais um disparo aqui pessoal Vamos ver aqui Já lavei isso hein Liguei a caixinha Ela nem sequer Respondeu quando eu Dei fé ela já vinha É isso aí pessoal Vou dar um pause no vídeo aqui Vou descer mais um pouco Agora são 7 De 40 E eu vou ver se dá mais alguma coisa aí Fala aí pessoal Acabei de Efetuar mais um disparo Agora eu vou tá mostrando pra vocês Aqui como eu recarrego meus Meus cartuchos pessoal Tá aqui meu tirador de espoleta Cartucho que eu usei Muito fácil pessoal Tem a ponta Tem a ponta Tem a ponta bem fina Tirou limpo Tá aqui esse boleto Tá misturado pessoal Tem Rossi Tem a CBC Tô usando esse Tô usando esse CBC Tô usando esse CBC aqui Pra achar um pouco melhor Coloco ó As poletas aqui no Pego meu socador pessoal Coloco aqui Só limpar de primeiro E vem aqui com ele E aí pessoal Emburra o zinho Depois na pola Medida da 36 Não boto bem cheio pessoal Pra Não dar um tiro muito grande Tá aí pessoal Pola CBC Tem uns grãos de Pola rosa Mas é muito pouco Tem uma boca Entrando ainda Pessoal Minhas buchas Aqui Pega duas buchas Pessoal Coloca um socadorzinho Coloca um socadorzinho Um socadorzinho Não aperto muito não pessoal Que é pra não ficar Tem um socadorzinho Tivinha Tem um socadorzinho Vou deixar de não ficar Tivinha Tem um socadorzinho E aí Tem um socadorzinho E aí Tem um socadorzinho E é isso aí pessoal Tá carregado Agora eu vou dar pausa aqui no vídeo E vamos olhar lá se ela Ficou no lugar É isso aí pessoal Já tô vendo ela daqui pessoal Tá aqui E é isso aí pessoal Eu vou descer até numa roça aqui Quando eu faço uma serva pros viados Deixar um feijão pra me plantar E Se der mais alguma coisa pessoal Eu volto aí com o vídeo Tá ficando muito longo Já vai passando os 4 minutos Mas é isso aí Até logo E efetuar mais um disparo aqui pessoal Estava por aqui Estava por aqui Dá um pausa aqui pessoal Pra eu procurar Olha onde eu vou reparar aqui pessoal Ali cima É isso aí pessoal Imagina aí Tô ajudando aqui nos parceiros Ó Tentar aqui uma roça Pros colegas Pros viados E Ela tava cantando aqui perto E eu vim Tirei nela aqui pessoal Ó Foi Bastando Batendo Foi parar ali Ai saí pessoal Ai saí pessoal Ai saí pessoal Ai saí pessoal Tirei nela